O The End é a dimensão proibida aqui do Minecraft Irmandade, na realidade funciona assim, cada pessoa tem uma habilidade dentro do servidor, e com essa habilidade te dá direitos totais sobre aquilo, eu por exemplo sou encantador, então tudo que é sobre encantamento, eu que comando, digamos que um dos meus melhores amigos é o dono do The End, porém eu preciso de uma Elytra, e pra fazer isso eu não posso pegar a Elytra dele, e muito menos fazer uma ponte de blocos para o The End, Então eu vou ter que fazer um avião pra chegar até lá e poder pegar a Elytra, agora se você quer saber como eu fiz isso, se deu certo, se inscreve no canal e vê o vídeo até o final que tá muito bom, sério, quantas vezes na vida você foi baixar algum jogo, vídeo ou aquele meme pânico e seu celular tava travando, é comigo várias, sem falar das vezes que os jogos só estão travando, que no meu caso era sempre, eu disse era, porque não é mais, porque agora eu baixei o Nox Arquivos, O Nox Arquivos é nada mais nada menos que o melhor aplicativo para acelerar o seu celular, já na tela inicial do aplicativo, temos o aceleração de celular, vamos testar aqui, só clicar em acelerar agora e ele vai verificar e pronto, fácil assim, olha só como o Minezinho tá rodando liso, agora vamos limpar os lixos que tem no meu celular pra eu poder baixar vários mapas de Minecraft, basta clicar em limpar, ele carrega rapidinho e pronto, fácil e prático novamente, Uma função que eu recomendo muito, principalmente pra quem joga, é de resfriador de CPU, com ela seu celular vai ficar mais gelado e assim tudo vai funcionar bem melhor e friozinho é bom né, só clicar em resfriar agora, ele vai verificar a temperatura e pronto, já tá feito, como sempre, de forma rápida e fácil, aliás, eu nem preciso falar né, baixem agora o Nox Arquivos, com o primeiro link na descrição e avaliem ele com 5 estrelas, porque esse é o melhor aplicativo do mundo todo, bandinha, gente, tudo banco 6, eu tô bom, ó, explicações, tô cheio de tralha no meu inventário, calma, calma, tudo, tudo tem uma explicação, né, ou mais cenourinha dourada, ó, diamante, acontece que o meu amigo Tuguinho, vulgo Tugas, aquele garoto lá do namorador, né, nato, né, ele veio falar comigo logo quando eu mais ia precisar dele, então pra mim foi uma coisa incrível, vou pegar aqui, ó, mano, olha essa flor, que doido aqui, ó, eu vou colocar em algum lugar, deixa eu ver, onde posso colocar aqui, dá, não, acho que aqui nessa lâmpada do meio, né, pronto, hoje, como vocês viram, eu tenho um plano de conseguir algumas coisas, e uma delas é uma eletra, eu ia esquentar vidro, mas eu já tenho alguns aqui, né, e o problema de conseguir uma eletra é que eu preciso ir pro The End, porém, mano, peraí, por que tem um bloco de grama aqui, mano, esses Enderman tão me deixando insano, não é não é que trefe, mano, eu já vou te treinar pra atacar ainda, mano, o meu plano pra eu conseguir esses itens, o dentro que eu preciso é eu ir sem fazer ponte de bloco e também sem usar eletra do Tuguinho, como vocês viram, provavelmente no título também, eu quero ir de avião, e vai ter algumas coisas que eu vou precisar. E a primeira delas é uma autorização pra pegar uma eletra e também pra ir pro The End, né, porque querendo outro game, é meu amigo, mas eu não vou passar por cima dele, vai ter uma, vai ter uma guerra aqui, né, porque pra quem não tá ligado, aqui no Minecraft Irmandade, todo mundo tem uma habilidade. Essa é a minha, eu sou a pessoa responsável por fazer mesas de encantamentos e bigorna, e se outra pessoa fizer isso sem pedir pra mim ou sem me pagar, eu tenho total direito de ir atrás de vingança da pessoa, como eu já fiz anteriormente, e como o Tuguinho é meu maior aliado, eu não quero passar por cima dele, tá ligado? A parte boa é que ele me contou que agora a habilidade de fazer mais villagers, né, como que era o nome da habilidade? Se não me engano, era de plantação, alguma coisa assim, tá liberada pra todo mundo, pois foi queimado o livro da habilidade. Então, eu já fiz dois aldeões pra deixar aqui pra mim, e no futuro eu vou ver o que eu faço com eles, mas é bom que eu já tenho eles agora. Porém, pro nosso objetivo de hoje, eu vou precisar de muitas coisas, e a primeira vai ser ajudar o Tuguinho. Aliás, vocês viram que meu teto tava quebrado, tava arrumando, né, vocês vão entender o porquê. E eu vou falar com o Tuguinho pra conseguir autorização pra fazer a eletra e pra entrar no The End, né? A parte boa é que ele já veio até mim. Tá, não, 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 me fala o que você quer. É, enfim, eu quero entrar no Nether, é isso. Tá, pra quê? Só que eu não tenho dinheiro, mano. Ah, não, mas eu tenho passaporte, não entendi então o que é arriscado nisso. Então, eu queria que você desse um jeito de abrir o Nether pra mim, porque eu não tenho acesso pra entrar. Ah, não, isso é tranquilo, a gente entra lá, entra lá, mas o que você quer fazer no Nether? Eu quero pegar estrelas do Nether, entendeu? Aquelas estrelas que você só consegue matando o Wither. Quantas, quantas? Três, quatro, eu não sei. Ó, assim, eu não sei você, mas eu acho bem difícil ter que matar os Wither, sabe? Os esqueletos, Wither Boss, pegar, eu acho arriscado, assim, e eu não gostaria de perder todos os meus itens. Você também não, né? É, não, você tem algum plano? E, assim, assim, você sozinho, você consegue, mas você contra a pessoa, sabe? Você é que você não tá me entendendo? Pode ficar um pouquinho mais fácil, né? Entendi, entendi. Cara, se tu quiser ir lá comigo, eu aceitaria numa boa, véi. Não, mas tem um preço, tem um preço, tem um preço. Tá, lá vem, mano, lá vem. O que que você quer? Eu quero autorização pra pegar uma Elytra. Mas eu quero eu mesmo pegar, não quero só ajuda, eu quero pegar por conta própria, esse é o requisito. Cara, em relação ao Dendy, você tem acesso a tudo, porque, querendo ou não, você é a pessoa mais amigo meu aqui do servidor. Inclusive, mano, eu queria falar com pessoas, vem cá, vem cá, desce aqui comigo. Tá bom, vamos, vamos. O mais legal é que o Tuguin me ensinou até acabar túnel usando o Wither na hora de conseguir as estrelas do Nether. Olha que maneiro. Ó, eu acho que essa flor aqui não funcionou nem um pouco legal aqui. Eu tenho uma ideia pra melhorar ela, calma aí. Muito provavelmente, deixa eu subir aqui no meu teado, né? Se eu esconder elas aqui no meio, vai funcionar bem melhor, né? Deixa eu subir aqui pra ver. Eu vou colocar uma aqui, outra aqui. Aqui eu volto o vidro. Ah, olha só agora as partículas verdinhas aqui em casa. Mano, melhorou demais. Aqui embaixo vem também ou não? Vem também, ó, tem aqui. Agora senta como eu quero. Mas bom, pra gente ir pro Dendy, eu obviamente tenho que perguntar pro Tuguin depois aonde fica o portal. Mas, como o nosso plano ainda precisa de um avião, é, um avião, eu vou precisar de alguns recursos. Na real, primeiro eu vou precisar de uma lista. Tá, lista completa, né? Agora vamos colocar a lista de tudo que eu preciso. Vou precisar de alguns itens Edstone, alguns bloquinhos de apoio. Tá, porém, eu não tenho nenhum deles ainda. Então, fica invisível aí. Agora a gente precisa começar a coletar eles. Então, vamos lá. A parte boa aqui, pra começar, eu vou precisar de um barco. E tem uma ponte de barcos até a casa do Pedrux. Oh, e ele tá aqui. Mano, eu acho que é uma das primeiras vezes, acho que eu vejo ele aqui, né? Não, acho que é a segunda, né? Só vi quando não tinha casa, né? Boa tarde. Bom, já que ele tá moscando ali, eu vou pegar o barco e para. E olha só como tá ficando o Villager. Já tá começando a destacar o nariz dele. A nossa mini trollagem funcionou, mano, muito da hora. Agora a gente vai poder também pegar o primeiro bloco que a gente vai precisar aqui na nossa, no nosso objetivo, né? Ah, aliás, uma dúvida. Quem já é inscrito do canal, tá ligado que eu quero fazer um mês que eu vou postar vídeo todo dia. Daí vocês acham que é mais legal? Pera, deixa eu pegar esses, deixa eu pegar uns ferrinhos aqui enquanto isso, né? Vocês acham que é mais legal a gente chamar isso aqui, tipo, de mês lajota? Vocês acham que mês lajota é um nome legal? Bom, comente os nomes que você achar aí, mano. Se alguém achar um nome bem legal, eu vou dar crédito para a pessoa, tá? Olha só, e pronto. Temos o primeiro item da lista. Três becos de bloco de ferro. Na real, não precisava ser necessariamente bloco de ferro. Era qualquer bloco que eu pudesse usar para construir e depois quebrar. Mas como a gente tem uma forma de ferro? Por que não, né? Na real, eu acho que eu vou voltar para o barco. Porque o próximo passo é um pouquinho mais complexo do que parece. Eu vou precisar ir até um bioma de pântano. Porque, na real, eu vou precisar de slime. E slime sempre nasce em biomas de pântano, né? Teoricamente. Então, já que lá é o melhor local para a gente achar isso, vamos para lá, né? A parte boa é que a gente já foi para um bioma de pântano antes. Quando a gente foi pegar o mequetrefe. Então, meio que a gente já sabe como chegar lá e aonde arrumar essas slimes. Então, vai ser fácil. Isso tem que sair da nossa ilha e caminhar até lá. Beleza, estamos aqui no bioma de pântano. Aqui é pertinho de onde a gente conseguiu o mequetrefe. Era um pouquinho para lá que a gente conseguiu ele. A parte boa é que já está ficando de noite. Já mandei um link enorme, por favor. E eu tenho um monte aqui no meu Minecraft. Que ele mostra para mim algumas coisinhas. Como se eu apertar esse botão aqui. Todas essas caixas verdes aqui são chunks de slime. Então, são locais que o slime pode nascer aqui no Minecraft. Agora, se a gente vai ter sorte do slime nascer, é outros 500. Levando em conta que a gente vai precisar de vários blocos de slime. E também vamos precisar de um pistão de slime. A gente está um pouquinho ferrado. Mas a esperança é a última que morre. Então, vamos dizer para que apareça os slimes aqui e a gente comece a farmar isso o quanto antes. Eu acho que devia ter feito uma farm de slime, né? Ah, mas é muita mão. Peraí, aquilo ali é um sapo. Que da hora! É a primeira vez que eu vejo um. Oi, você tem um slime aí, mano? Ia ser bom, né? Tá, até agora não nasceu nada aqui. Eu acho que a ideia mais inteligente é ficar zanzando por aí na esperança que nasça, né? Até porque pra lá estava marcando que tinha bastante de slime. Olha, eu ativei o mod de novo e é pra lá que tem algumas, ó. Existe uma chance rara de ter, tipo assim, duas ou até três. E às vezes até quatro chunks de slime totalmente juntas. Se eu conseguisse achar uma dessas, mano, ia ser bonzão. Porque eu podia preparar a área pra farm. Mano, achei até a barba. Achei até a barba. Pula, que é uma área bem plana, né? E tem bastante chunk de slime. Quer saber? Eu vou tirar todas as árvores dessas áreas aqui. Não, eu vou esperar um pouco. Eu acho que vale mais a pena esperar um pouco e torcer pra que spawne. Eu dei uma conversada com os meninos. O que é aquilo? Um porco? Ah, um esqueleto dourado. Eu dei uma conversada com os meninos. E pelo que eu entendi, no pântano, eu spawna muito slime quando é lua cheia. Agora é lua nova. Essa lua vazia aqui é lua nova. Quando eu estiver totalmente cheia, obviamente é lua cheia. Então, como vai demorar algumas noites até a lua cheia, eu vou aproveitar esse tempo. Obviamente agora eu vou dormir já pra passar o dia logo, né? E depois disso, eu achei esse local aqui, ó. Temos uma, duas, três, quatro slime chunks. Assim, não são coladas. Mas são bem perto uma da outra. Fora que tem mais uma aqui ainda, né? E outras ali. Eu vou limpar toda essa área aqui, deixando ela mais planinha, tirar as árvores, arrumar o terreno. Aí, quando eu tiver a lua cheia, vai estar bem mais próximo do slime nascer e não vai ter nada interrompendo ele. E eu também vou pegar esses sapos com uma corda ou algo do tipo, e vou mandar eles pra longe que eu descobri que o sapo ataca o slime. Enfim, vamos mimir e vamos começar esse projeto. Alguém dormiu pra nós? Então, só bora. Ó, a gente falou que reformar esse belva pra gente poder fazer essa mini farmzinha de slime não automática foi até que fácil. Foi bem divertido, mano. Agora é só esperar ficar de noite. Mano, passou um tempo, eu perdi a lua cheia. Mas tá tudo bem, eu tava vendo aqui o zumbizinho atacar o aldeão ambulante aqui, quando ali do lado eu vi o primeiro slime. Tem mais um ali? Boa, tá funcionando. Tá bem, aqui boa. Eu preciso de muito slime, então eu tenho que torcer pra que além desse nasça bem mais do que isso, porque senão não vai funcionar nem perto do que eu quero. Dropou? Tá, pra lá tinha outro ali que eu vi. Oi, esqueleto, dá licença, né, amigão? Pronto, aqui, vem. Tá, já temos cinco bolas de slime. Na real, é bem pouco, mas ó, já é um começo, tá nascendo mais. Mano, olha ali quanto que nasceu. Meu Deus, é agora. Eu só preciso me livrar desse meio mundo de zumbi que tá aparecendo, mano. Quase da boba, né. Mano, tá nascendo muito slime. Olha ali. Meu Deus, eu tô feito. Nossa, e agora? Mano, olha quanto slime que tá nascendo. Mas tá certo. Mano, que esqueleto chato. Pra cá não tem mais, só pra cá, né. Tá, olha, estamos chegando a quase meio pack de slime. Será que vai dar? Qual é a galera? Aí deixa eu ver. Ah, não tô vendo mais nenhum. Vou ter que torcer que essa quantia que vem, né. Eu não tô vendo mais nenhum. Temos aqui seis blocos de slime. Tá, ainda falta um pouco, mas com essa noite do Minecraft que se passou, eu já percebi que a gente vai com certeza conseguir. Estamos cada vez mais perto desse objetivo. Só dá uma averiguadinha, né. Vai que tem mais algum aqui, né. Mas tem não, tem não. É só de noite. Então, parece que eu tinha meio que equivocado, né. Porque eu achei que já tinha passado a lua cheia. Mas não, a noite anterior foi uma antes da lua cheia. Então agora é lua cheia. E ó, ó, ó o resultado. Já começou. Vamos formar slime agora no modo alegria. Mano, diz a lenda do Minecraft que no pântano, na lua cheia, é quando mais nasce slime de todos os tempos. Acabou, ele ficou de noite e já tem dois. Então, por enquanto, assim, tô confiante, tô confiante. O problema é que também os mobs não tá economizando, né. Mano, todos os mobs do Minecraft já nasceu agora. Ó, mano, o zumbi roubou minha bola de slime. Mano, tô passando a perda aqui, tô tudo isso, móvel. Tô ficando louco. Droppou o disco. Mano, que rola aleatório. O que que tá acontecendo? Ah, deixa eu ver. Daqui não tem mais nada que me importa, né. Ali, ali tô slime. Assim, a parte boa é que tá descendo slime. A parte ruim é que eu tô tendo que passar por um labirinto de mobs. E esse sou eu, basicamente, perdendo minha sanidade só pra conseguir algumas bolinhas de slime. O que pode é que deu certo, né. Eu acho. Ó, aqui tem mais, aqui tem mais. Agora tá numa área mais limpa, vai ser um pouquinho mais fácil. Eu acho. Tá vindo creeper, não vai ficar mais fácil nem ferrando. Tá, tem mais algum slime em algum lugar aqui? Ali tem dois. Ali tinha um, mas acabou de sumir, né. Ali tem um pequenininho, ali tem um. Vamos lá, vamos lá. Eu vou primeiro nesse, depois eu vou naquele. Ó, valeu a pena. Tá, vamos pra aquele lado que aqui não tá tendo mais nada. E pra lá eu sei que tinha. Eu não sei que tenha sumido, né. Ali, ó, tô vendo. Pronto, temos bastante slime. Nossa, que correria danada, né. Fato curioso é que eu fui guardar algumas tralhas no meu baú e... Ó, ah, nesse baú foi, né. É, nesse não vai. Algum felizão da vida colocou vidraça azul cinza clara aqui pra me enganar. Não vou mentir, funcionou. Mas qual a necessidade? Eu percebi que tem mais baús. Ó, tem um total de 54 delas. Eu vou espalhar no inventário de alguém depois. De qualquer forma, agora com isso, está concluído. 11 blocos de slime. Agora eu preciso de uma árvore de bétula. Não deve ser tão difícil de arrumar, né. Eu acho que eu vou ter que fazer mais uma expedição rapidinha. Eita, e ó, alguém subiu lá. Escada de trabalho. Escada, confere. Laje, confere. Estamos cada vez mais perto de terminar. Agora sim, hein. Pegar alguns pedregulhos. Madeira eu tenho aqui. Headstone eu tenho aqui. E ferro eu tenho aqui. E mais pedregulho. Com isso, nós vem no livro de craft. Aqui, fazemos três pistões. Pegamos um slimezito, colocamos aqui. E pronto. Com isso, os dois pistões também estão concluídos. Agora, eu acho que eu tenho. Tenho quartzo, três observadores e pronto. Lista completa. Aqui a gente tem tudo que vai precisar para o nosso avião. Próximo passo, é só encontrar o Tuguin e falar com ele para descobrir onde que é o Dend. Mas está dando certo. Tá, enquanto o Tuguin entrava, aproveitei e peguei mais pães, né. Porque a gente vai com certeza precisar. E agora ele já está ali, ó. Dentro do olho de tartaruga. Tuguin, o menino mais namorador do servidor. Ei, doido. Tô comendo. Tá comendo. Tá se preparando para ir para o encontro, né? Eu não, tá doido. Oh, oh. Lembra que eu pedi para você deixar eu pegar o Meillitra e para eu poder ter acesso ao Dend, blá, 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 tudo tudo certo? Chegou o momento? Ah, onde é o Dend? Tá, vamos lá. Para chegar lá, você vai precisar de Meillitra, então bora. Eu não tenho. É verdade, né? Vamos do jeito, Mirge. E eu e o Tuguin fizemos uma longa viagem até chegar ao Portal do Fim. A parte boa é que agora eu tenho o caminho decorado e eu posso ir lá sempre que eu quiser. Tuguin, achei um baú. Pão. Valeu a pena. Valeu a pena. Tudo explorado, Zé, tá doido. Eu achei pão, para mim tá bom. Cara, eu não sei se eu decorei o caminho ainda, mas se eu não me engano é por aqui. Eu tenho que passar aqui todo dia. Cadê? Eu não lembro se eu lembro. Você devia saber, né? Calma, calma. Acho que é aqui. Achei. Aonde? Eu te perdi. Uh, baú. Ah, não, mano. Pão. Uh, baú. Ah, não teve pão. Tá, cadê? Meu Deus do céu, mano. Vem pra cá. Antes de você entrar, eu queria te falar uma coisa. Eu fiz uma alteração hoje. Eu acabei de fazer, inclusive. Eu acabei de vir pra cá e você vai ver o The End de novo. Vai ser a primeira pessoa que vai testar a entrada do The End. Maneiro. Posso entrar, então? Pode entrar, vem. Ué, e haja luz? Tem um beacon aqui? Ah, então foi por isso que a gente te buscou. Matou os Wither, né? Essa daqui é a entrada a laser. Não dá pra passar aqui, mano. Não dá. Não dá, véi. É só andar. Ih, peraí. Não dá. Por isso que tu queria, mano. Cara, mas tem alguma coisa aqui por trás. Porque a luz do sinalizador não é capaz de tampar uma pessoa, né? Tem alguma geringonza aqui no meio, né? É segredo. É segredo. Faz o seguinte. Você vai precisar de um passe pra poder entrar lá no The End agora. Tá. Faz sentido. Que nem o passe do Nether, que o Phantom fez. Sim, tá. E onde eu pego o meu? Eu tenho que pegar. Calma aí. Tá bom. Calma aí, calma aí. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Vira pra trás, vira pra trás. Tá, tá, tá. Tô indo. Pode jogar pra trás. Tá. Olha o que eu tenho na minha mão. Esse daqui vai ser o passe. Eu não sei se vai ser esse. Papel. Não decidi muito bem ainda, mas é um papel. Maneiro, maneiro. Me dá o meu. Não, você tem que pagar. Eu não trouxe nada. Eu não achei que eu ia ter que pagar. Ó, eu vou te dar esse passe aqui de graça. Só que você vai me devolver esse passe depois. É um passe temporário pra você, tá? Vamos ver o seguinte, então. Qual que é o valor dele? Um diamante mesmo. Só? Só. Não, não, não. Vamos ver o seguinte. Olha aqui, ó. Deixe esse passe comigo pra sempre. Aí quando você define o valor que vai vender pra todo mundo, você me fala que eu pago. Pode ser? Ah, tá. Pode ser. Agora bota aí no baú. Não tá pegando. Ah, tá sim. E bem-vindo ao The End. Mas eu não pego de volta o meu passe? Aqui em cima. Ah, que da hora. Ó, muito doido. Pode fazer uma sugestão? É. Pra ninguém trapacear o seu passe ou algo do tipo, você poderia depois trabalhar pra trazer um guardia aqui, daí ninguém conseguir quebrar blocos. É verdade. Mas você consegue passar por essa lava aqui? Não dá, né? Não tô, não. Se bem que uma pessoa que com fire resistem consegue passar por aqui, né? E pode traçar uma pérola também, né? Eita, pega. É complicado isso aí, mas eu vou resolver. É só você pegar a sua elytra agora, né? Boa sorte. Indo lá pegar. Ô, brigadão, brigadão. Eu vou só ver onde eu vou montar o meu avião, eu te chamo o pavê, então. Tá, cuidado pra você não perder seu passe, mano. Tá, agora que a gente tá aqui já no Dende, a gente vai escolher o local mais aqui pro meio mesmo e eu vou subir bem alto. O meu plano é fazer o avião numa altura bem alta, porque daí eu não vou ter chance de bater em alguma ilha, eu vou bater só numa torre ou quem sabe até num barco, né? Se tiver mais sorte ainda. E aqui que entra os blocos de ferro pra subir a torre mesmo. Mas depois eu tiro eles, eles não são tão necessários assim. Ah, por sinal, eu já devolvi pro Tuguinha aquela cabeça de dragão que era dele, e ele havia esquecido comigo. Agora, vamos começar a fazer esse avião aqui, né? Agora sim, pra ser sincero, o avião em si, ele até que é de boinha de fazer. É, só que isso do bloco que aí foi um problema. Ó, mas eu coloco uns pistãozinhos aqui de boas, outro pistão aqui, e aqui ia ter outro observador. Mas meio que eu perdi o meu. Ah, acho que agora é a hora que a gente tem que quebrar a pilastra, né? Já que eu vou ter que descer. Tá, agora sim, agora vai, né? Peguei até uma água ali. Deixa eu ver se os pistões tão certos. Certo aqui também. Aqui. Aqui. E agora o nosso avião está pronto. Eu acabei de me tocar que tem uma pilastra ali na frente. Ah, mas vai ter que quebrar ela, né? Fazer o quê? Então, vamos ligar o avião aqui. Coloca aqui a parte da frente dele. Ah, eu coloquei o pessoal do lado errado, não tá vendo também? Ah, não! É assim, ó. Deixa eu botar uma água aqui, vamos lá buscar e arrumar tudo. Tá, arrumei ali já também. Agora sim vai funcionar o nosso avião. Vamos lá. Agora sim! Podemos ir de verdade até uma End City de avião, mano. Ó, a gente sempre vai sendo jogado pra frente, só a gente não cai do avião nunca. E o avião vai indo bonitinho, ó. Casazinha dele, com tudo que ele tem direito. Passou por aqui? Passou, é. Agora é só a gente esperar até a hora certa, que em algum momento a gente vai chegar numa End City. Pode demorar, mas a gente vai. Aqui está a primeira ilha do The End que nosso avião tá passando. Significa que a gente já voou mais de mil blocos. Daqui em diante, a qualquer momento, o nosso aviãozinho pode chegar em alguma cidade do The End. E a gente pode arrumar a nossa primeira Elytra e alguns itens importantes, que vai ajudar muito no nosso próximo grande projeto, que vai mover o The End aqui junto com o Tuguin. Mano, olha que da hora. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu tô muito animado, na moral. Mas, bom, agora que a gente tá tranquila, né? Mas para de ficar aqui, ó, de boa, explorando a fauna do The End. O que não tem nada de mais, né? Olha que estranho aqui. Enfim, vamos para achar uma ilha, né? Gente do céu! Basicamente andamos mais de 4 mil blocos e vamos dar de cara com um barco do The End. Eu vou falar já. Se não tiver a Elytra ali, eu faço questão de deixar o barco andando em linha reta. Pode passar 10 ilhas do The End que eu não vou parar. Na real, eu passei por duas, mas elas não tinham barco igual essa. Agora, isso aqui vai ter barco, mas você vai poder pegar uma cabeça de dragão e se dá sorte, Elytra. Então, meu Deus do céu! Mano, eu tenho certeza que essa aventura vale o gostei. Na moral, que da hora! Estamos chegando e... Chegamos! Literalmente dentro da cabeça do bicho quebrou um bloco ali, não sei como. Acho que fui eu, sei lá. Mas, bom, estamos aqui. Temos cabeça de dragão, barulho de Shuker. Ó, o Shuker ali. Poções e... E o! Mano, o Shuker não foi embora. E temos a nossa Elytra. Diamantes e muita alegria. Agora, eu só preciso achar um baú do fim. Por causa que eu separei uma surpresinha. Só que eu achei que ia ter aqui, só que eu vou ter que achar pra lá um. Eu tenho um dropeu aqui? Tenho. Achei. Eu só preciso que o Shuker pare de me atacar. Eu vou até você, então. Então, eu irei até você, Dr. Shuker. Tem mais algum? Pó, vim! Pronto, né? Tô em paz agora, né? Meu Deus, tem nada no baú. Bom, aqui no meu baú do fim, eu havia separado um pouco de pólvora e papel. E com isso, agora a gente tem foguete. Equipar a Elytra. E agora, a gente só precisa voar até a nossa casa. Que é coisa fácil agora, né? Peraí, eu tô achando que esse caminho aqui é o caminho errado. É, 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 é pra lá, é pra lá. Carma, carma. Manos, olha o que eu achei ali. Fala se não é melhor do que ir pra casa voando com o nosso avião de volta. Que agora a gente precisa mais do avião, né? É simplesmente uma Endgate. Que nada mais nada menos que nos teleporta de volta para o começo do fim. A gente coloca o nosso passivo aqui, pega de volta e voltamos pra casa.